Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no Back 4 Blood, episódio 2, continuando a nossa série. Se você for novo no canal, já se inscreva, deixe que o like aí que ajuda demais, me siga no Instagram, link tá na descrição. E se você quiser trocar alguma ideia comigo, me chama lá no direct que eu tô sempre tentando responder todo mundo lá. Beleza? E também galera, o grupo no Discord, o link também tá na descrição, já entra lá no grupo, que lá no grupo a gente discute tudo aqui sobre o canal. Beleza? Vamos selecionar um personagem galera, no vídeo passado eu tinha selecionado, essa é a mãe né mano, de todos eles, então eu vou trocar de personagem. Eu tô em dúvida entre se eu escolher esse Walker ou esse Evangelho, eu acho que eu vou escolher esse Evangelho, mano, é o cara mais novo. Minha cara de bebê, vambora galera, vambora, tudo ok? Vamos continuar aqui, acho que no vídeo passado a gente tinha feito, foi duas fases, se eu não me engano, vamos lá. Tem as cartas, cartas de recompensa, deixa eu ver o confinamento e o evento, pode continuar aqui. Cartas iniciais, segunda chance de defesa, pode ser. Ok, então mano, tem que selecionar, escolha suas cartas. Animal ferido, práticas de recarga, pulmada antibiótica, faca de combate, eu quero de vigor galera, pra gente cansar menos aí. Fechou? Selecionei ela já, mãe. Pronto. Ó, coloquei duas galera, eu tinha direito a duas cartas. Beleza gente, deixa eu ver, parou, mas exatamente no vídeo passado né? Não sei se eu tô com as mesmas armas. Beleza galera, a gente vai ter que destruir a ponte mano, pra evitar dos infectados passar pro outro lado. Vamos embora então, pra onde que é a saída? Nossa, tá todo mundo parado aqui igual uma estafa. Deixa eu ver essas caixitas aqui galera, que eu podia tentar tirar... Nossa, tem como a gente comprar essas duas, mas eu não quero comprar arma não gente. Aqui ó. Eu não queria ser repositor de estoque nesses lugares. Não, eu quero tirar esse machado velho. O que temos aqui? Velho, eu quero tirar só o machado mano. Tá, eu tô com essa metralhadora, eu prefiro ela. Pega essa aqui então. Essa aqui era boa mano, essa aqui com um tiro a gente já conseguia matar galera. Só que eu queria muito pegar uma metralhadora pequena, sabe? Só que eu não tô conseguindo trocar mano. Acho que eu vou preferir essa metralhadora aqui então ó. Deixa eu ver se tem mais armas aqui. Que esse facão galera? Eu prefiro ficar sem um facão mano. Vamos sair daqui. Bora, vamos começar. Tá todo mundo aqui me esperando. Bora. Vamos embora. Agora é matar zumbi rapaziada. Ô, é bom demais matar zumbi nesse jogo. Bora que a gente tem que destruir a ponte. Eita poxa, o que que vai explodir ali? Boa. Deixa eu ver aqui galera, tem que pegar lutezinho mano. Pode pegar bastante lute, bastante lute munição. Beleza. Baixadinha eu não quero. Esse carro dá pra gente entrar? Dá pra pegar o dinheiro que tá aqui dentro. Vambora. Bora time, vamos pra cima. Matando esses zumbi zaiados tudo galera. Ô, é muito satisfatório ficar matando zumbi rapaziada. E lembrando que esse jogo tá no Game Pass tá? Lançou no Game Pass mano. Tá vindo um zumbi grande. Tá vindo o Orga né. Pode vir. Nossa, o zumbi brócolis. É o zumbi brócolis. Ai caraca. Pronto, explodiu ele. Nossa, sai do líquido. Mano, ele vomita galera, esse zumbi. A gente vai ter que ir descendo aqui ó. Recarrega. Eu duro que esse machadinho queria trocar ele mano. Eu não consegui trocar o machadinho galera. Vamos ter que ir indo pra cá ó. Não sei se alguém me ouve. Mas, nosso assentamento já era. Os infectados, diferentes, sofreram-se. Querido, a Zandberg já era. Sem sobreviventes. Beleza, vamos seguindo aqui. Parece que a gente tá meio que num pântano né. Acho que é só seguindo direto. Ai caraca. Ô mano, que susto que me deu esse zumbi aqui. Vai só na bala mano. Esse jogo galera, é matar zumbi mano. Tiro pra todo lado. Desse jeito aqui mesmo. Tô escutando barulho. Meu Deus, zumbi brócolis. Tô falando zumbi brócolis toda hora. Bora mamãe. Simbora. Ó galera, já estamos saindo aqui do pântano. Nossa mano, tem como matar zumbi da porrada rapaziada. Vem cá, eu vou na espada agora. Nem ficar gastando munição não, mano. Eu vou acabar ficando sem munição aqui, galera. Deixa eu ver se... O que que é isso aqui? Peguei. Desce, 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 desce. Nossa mano, tem um monte de zumbi aqui. Pega a metralhadora e fuzila todo mundo. Valeu. A gente trocou, tá galera? De personagem. Que isso tá com algumas armas diferentes agora. Eu acho que eu vou ver se eu jogo só com esse personagem aqui. Porque a gente vai melhorando ele, tá ligado? Tem um zumbi gigante lá dentro, ó. Tem que atirar bem na bolinha vermelha, tá ligado? Nossa, tem dois, na verdade. Nossa, ele vai dar uma mãozada. Ele vai me dar uma mãozada. Boa. Tem alguém aí morto não, né? Beleza. Mano, zumbi demais, cabrinho. Tá vendo? Ferrou, galera. Ferrou, 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 ferrou. Preciso de munição, mano. Tem que trocar de arma, galera. Vai ser o jeito. Vai de 12, vai de 12, vai de 12. Tinha que trocar de arma aqui do nada, mano. Eu queria trocar muito o facão. Nossa, eu amo de um zumbi, velho. Não tem jeito. Boa. Parece um rifle, né? Esse aqui não é 12 não, mano. Parece que é 12, mas não é 12, galera. Mas esse aqui, ó. Se eu tiro só, a gente já consegue eliminar, tá ligado? Peraí, o cara jogou uma granada ali. Pega essas moedinhas, pega essas moedinhas. Oxe, tem zumbi aqui, mano. Dá uma porrada nele, hein. Galera, não é por nada não. Mas eu só queria trocar de arma, mano. Tirar esse facão. Ó, alguém morreu. Meu filho, ó o bicho aí, ó. Cabeça de rola. Desculpa, lavriado, galera. Mas ela já foi salva já. Gente, que dificuldade pra mim achar uma arma boa, velho. Queria muito trocar esse facão, porque ficar só com uma arma é muito ruim aqui nesse apocalipse. Tá, deixa eu ver aqui se eu acho. Ó, mais munição. Consegui encontrar mais munição aqui, ó. Nossa senhora. Nossa! Mano do céu, que susto foi esse. Galera, tem muito zumbi. Eu tô com as armas muito ruins hoje, viu? Cê tá doido, velho. Não era pra eu estar com essas armas ruins, não, galera. Deixa eu ver aqui, mano, se eu acho alguma arma aqui embaixo. Aqui, ó. Nossa, achei uma caixa. Nossa, agora vai salvar. Pelo amor de Deus. Salva a gente, gajo. Eu preciso trocar esse facão que eu tenho aqui, ó. Tem kit médico, beleza. Abre essa caixa aqui. Eu tenho que abrir essa caixa, velho. Nossa, galera. Eu não tô conseguindo abrir a caixa, mano. Não tá dando a opção pra abrir a caixa. Ó, tem essa arma aqui. Já troca. Beleza. Queria trocar o machado nessa 12, só que eu não vou conseguir. Porque no lugar desse machado aqui, desse facão, né, na verdade, tem que ser arma pequena, galera. Não tô encontrando essas arminhas pequenas. Exige kit de ferramenta. Nossa, eu tinha um kit... Ah, ele aqui, ó. Pressiona pra usar o kit de ferramenta. Mano, aqui deve ter arma boa. Minigã! Ah, não. Ah, é a torreta. Vou colocar essa torreta na onde, hein? Vou colocar aqui, galera. Ah, mano, achei que era minigã. É a torreta. Vamos embora, então? Pera aí que eu abri essa caixa aqui. Vai matando, vai matando. Vai dando cobertura aí, ó. Já tô todo full, galera. Bomba tubo! O que é que é pra fazer? Ligue o enchidor de cascalho. Tamo indo, tamo indo. Pega a munição. A munição já tá full também. É, galera. Não consegui, mas vamos embora. Beleza. Agora vai atrás o zumbi. Olha lá, ó. Vai vir lá do outro lado. Vai vir lá do outro lado. Tá vindo por aqui também, ó. Nossa, os caras atiram a molotov e quase me matam junto. Tem objetivo pra gente ir. Tem que matar aquele bichão ali, rapaziada. Vamos ficar bem aqui de cantinho, ó. Nossa, ele vem. Nossa, mano do céu. Meu Deus do céu. Joga, 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 joga. Nossa, eu joguei a granada, véi. Mua, é zumbi demais. Você tá doido, véi. Tem um que tá vomitando. Quem que é esse, véi? Eu vou ficar sem munição, rapaziada. Tá puxa, viado. Vai morrer todo mundo. Morreu, morreu, morreu. Caraca, é zumbi com a poxa, mano. Cadê a torreta? Eu tinha colocado uma torreta aqui. Boa, atira no brócolis. Galera, a gente tem que sair daqui, não, mano? Tá todo mundo me seguindo. É pra cá, ó. Vamos lá pra cá, então. Boa. Eita, poxa, véi. Quem tá cuspindo em mim, véi? Nossa, vou morrer. Beleza. Passa pro lado de cá. Tá vindo um gigante lá, ó. Tem que matar ele. Gente, atira aqui atrás, véi. Esse Zé é burro demais. Já era, já era, já era. Parece que eu tô infectado, viu? Não sei por que não, mas eu tô achando que eu tô... Tem a caixa, tem a caixa. Munição, munição. Tomara que eu consiga encontrar agora uma arma, véi. Não só munição, véi. Consegui pegar munição. Munição tem ali, hein. Beleza. Mata o mosquitão de lado, do lado de lá. Aí, alguma coisa encostou na minha perna. Queria em Deus padre, a galera tá passando pela água. Lembrando, tá, galera? Eu tô jogando o modo campanha agora sozinho. Eu não tô jogando com jogadores online. Porque, mano, tava demorando muito pra me encontrar. Ai, vai dar pra trocar agora. Pegamos uma pistola. Pelo menos agora vai ser melhor. Gente, pelo amor de Deus. Vai detonador, detona, 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 detona. Ai, já morreu já. Gastei o detonador à toa. Vamos lá. O que é isso aqui? Tava demorando muito, galera. Pra encontrar jogadores online, eu falei, ah, mano, vamos jogar offline mesmo. E se não, eu vou ficar esperando, esperando que ninguém entra, tá ligado? Eita, poxa. O jogo explodiu ali do nada. Matou geral? Matamos geral já, galera. Acho que agora a gente acabou a primeira parte, tá? Da missão. Vem, 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 vem. Entra aqui. Entra todo mundo. Entrou geral? Ó, tem uma moedinha aqui. Tem que fechar essa porta. E eu acho que vai dar capítulo concluído. Correto? Correto. Lembrando, vou fazer de dois a três capítulos por vídeo, tá? Nossa, porque esse jogo é uma delícia, galera, pra matar zumbi. Eu matei 98, mano. Oxe, os outros não mataram ninguém, não. Tá vendo, galera? Tá tudo bote, mano. Eu não consegui encontrar jogadores online, tá ligado? Aí, vamos... Eu quero fazer a missão, mano. Eu quero fazer a campanha desse jogo logo. Zerar ele? Nossa Senhora. Só bora. É muito... Parece... Esse negócio de jogar em co-op parece muito com o sistema do World War Z, galera. Eu fiquei jogando. Aí, ó. O Ato 1, mano. Já tá... A primeira parte do Ato 1 parece que já tá sendo concluída. Vamos ver. Cartas corrompidas. O retorno do demônio final. Escape pela ponte de Everburn em direção a Fenty Villy. Com uma horda atrás de você, ninguém para trás. Compete o nível com todos os quatro sentinelas vivos para ganhar 500 cobres. Beleza. Essa aqui é a missão de agora, tá, galera? Vambora. Vambora. Tem que escolher as cartas. Mano, eu prefiro vigor ou... Deixa eu ver essa pulmada antibiótica. Faca de combate. Faca de combate. Eu prefiro 10% de capacidade de munição. Vambora. Prefiro munição, galera. Beleza. Tudo ok. Estamos com essa pistola. Tem uma caixa aqui. Deixa eu ver o que dá, mano. Quanto que eu tenho de moeda? Galera, eu tenho 3.450 de moeda, mano. Então, acho que dá para a gente trocar, sim. Deixa eu ver. Eu queria trocar pela outra arma, velho. Não sei como que eu vou fazer isso, tá ligado? Dá para comprar kit médico. Comprar munição. Espaço de apoio de equipe. Eu comprei. Não sei para que vai servir, galera. Parece que essa arma aqui está melhor, né? Essa MP5. Vou pegar a MP5, então. Colocar a mira nela. Vamos equipar, vai. Tem que gastar, porque senão eu vou zerar o jogo e não usei, tá ligado? Aí, ó. Nossa, eu jurava que dava para a gente colocar a mira. É aqui que colocar a mira, será? Espera aí, deixa eu ver. Visão a laser. Project.OK. Deixa eu ver se consigo colocar alguma mira nela, galera. Aerampo farfado, molotov. Y, tocar de arma. Não, está ok, então. Peguei essa MP... Que arma que é essa? Essa é uma MP5. Vamos embora. Agora a gente vai fugir pela ponte, galera. A mira laser aqui, ó. Consegui colocar assim. Nossa, já vai atrair zumbi. Vamos embora. Desce aí, time. Vamos embora. Passa por aqui. Passa por aqui, ó. A equipe está prestes a explodir da Washington Bridge. Não temos mais tempo, entendido? Vamos nessa. É só atirar aqui ou jogar uma granada, alguma coisa desse tipo? Isso parece horrível. Não sei se é só atirar. Beleza, consegui explodir. É para a gente fugir pela ponte, né? Os zumbis vão começar a vim atrás. Vão ter que correr, galera. Meu Deus! Vamos lá. Caraca, viado. Tem muitos zumbis. Ai, eu... Nossa. Mano, pelo amor de Deus. Eu tipo... Galera, eu matei o carinha, mano. Eu caí na água. Eu não sabia que não podia cair na água, não, velho. Pelo amor de Deus. Ô, louco. Gratou muito zumbi. Galera, o meu personagem morreu, mano. Boa. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Tem que sair daqui. Pega a munição. Pega a munição, velho. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. A gente tem que passar pela ponte. Galera, eu não sabia que não podia. Ó o Ângelo aqui, ó. Nossa, velho. Olha onde que ele foi. Consegui salvar ele, galera. Ai, eu tô salvando, eu tô salvando, eu tô salvando. Boa, boa, boa. Consegui me salvar. Usta, mostrou ali que eu fui capturado. Olha que loucura que é isso, mano. A gente fugindo pela ponte. Olha a situação que tá o zumbi esguindo ali. Mano, eu fui capturado de novo. Que bicho é esse que tá me capturando? Me salva aqui, me salva aqui. Gente, vocês têm que me salvar, velho. Nossa, tá vindo muito zumbi. Os caras não vão conseguir me salvar. Aí, tá me salvando, tá me salvando. Caraca, mano. Por favor. Vai, mãe, vai, vai, vai. Boa. Pronto. Ai, caraca, onde é que eu tô? Que isso, gente? É zumbi demais, vambora. E é sacanagem, porque toda hora eu tô sendo infectado aqui. Mata. Tem que matar aquele ali, ó. Boa. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tem que subir na balsa. Galera, é zumbi demais. Vem, 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 geral, vem, geral. Eu devia sair com vocês mais bem. Meu Deus do céu. Nossa, tá vindo zumbi de todos os lados. Entra aí, vamos pra balsa. Ah, vou preocupar com esses caras não, mano. Nem aqueles que vêm atrás de mim, galera. Meu Deus do céu, gente. Ai, caraca. Meu Deus do céu. Entramos na balsa. Cheguei já na ponte. Meu Deus do céu, galera. Tá vindo atrás de mim, meu bonde? Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ó o exército ali, ó. Vamos, 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 vamos. Pelo amor de Deus, gente. Ajuda a nossa. Reúna a equipe. Bora, 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 bora. Ó os bichão lá dentro. Pronto, e aí? O que eu vou ter que fazer agora? Vambora, fi. Galera, colocar a toretta aqui. Peguei explosivo, galera. Alguém vai vir comigo pra botar as bombas lá dentro? Deixa eu ver aqui se tem mais bombas. Peguei duas, galera. Tem que matar esses grandão, mano. Deixa eu pegar essa caixa aqui. Unissau, porra. Mata aquele brócolis lá, ó. Pronto, já foi, galera. Vamos lá, vou tentar colocar a bomba. Ô, o jogo é insano demais, mano. Ele não para, não. Sai daqui, praga. Mano, eu vi a localização da bomba. É lá embaixo, é lá embaixo. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, galera. O problema. Vai, 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 vai. Cadê a bomba, mano? É mais embaixo, parece, ó. Dez metros. Só que tá mostrando que é mais embaixo a bomba, mano. Aqui, ó, pra descer, pra descer aqui, ó. Eu quero cobertura, hein. Quero que todo mundo venha me ajudar. Peguei já o local da bomba. Não, 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 não. Olha, aí. A minha cobertura por trás. Galera, a gente tem que fugir. Peraí, galera. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Eu vou deixar o meu público pra trás. Meu público. Eu vou deixar a minha família pra trás, mano. Eu toquei por 40 segundos. Nossa, velho. Cadê o Bootmine, velho? Que merda. Gente, 20 segundos. 20 segundos. A Bootmine tá viva? Nossa Senhora. Ah, todo mundo caiu. Eu fugi. Eu fugi, não quero nem saber. Nossa, velho. Caraca, mano. Essa família é burra demais. Vai explodir tudo, ó. Vai morrer geral. Mano, morreu os dois, galera. Ah, mano. Os caras não vinham junto comigo. Aí é sacanagem, mano. Conseguimos, galera. Destruí a ponte. Os dois ficou lá, velho. Não era pra ter ficado lá. Aí foi vacilo deles. Torei aí. Nossa, galera. O jogo é top, mano. E desculpa os latidos aí, tá? Se tiver saindo. Que isso, velho. Eu amo o jogo de Apocalipse. Não tem jeito, galera. Nossa, olha o limitador. Não, líquido tóxico. A doutora, mano. Segura a doutora, galera. Nossa, olha esse zumbi. Gente, o que que é isso, velho? Olha o palavreado, moça. Vai, deixa comigo. Que delícia. Mano, é muito foda esse jogo. Caraca, mano. Ô, é muito insano. Saia da minha casa. Ah, eu tô chegando agora, ó. Aí, cheguei, tá vendo? Que louco. Parece que a gente tá meio que numa base fazenda, tá ligado? É uma base, né? Meu Deus. Olha o tanto de zumbi. Ah, que jogo, mano. Eu amo o jogo de Apocalipse zumbi, rapaziada. Que jogo lindo. Ai, que delícia, velho. Melhor coisa, galera. É ficar matando zumbi nesse jogo. É muito satisfatório. Nossa, que pegada de Apocalipse, velho. Que saudade disso. Rapaziada. Mano, o que que a gente vai fazer então, galera? Galera, próximo vídeo, a gente continua a nossa jornada aqui no Back 4 Blood. Talvez eu vou postar ele dia de terça e quinta, tá? Vai sair aí duas vezes na semana, beleza? Mas ainda não é certeza. Tranquilo, galera? Porque a gente também tá no final de Far Cry... De Far Cry... Eita, eu gaguejando. De Far Cry 5. Talvez o Back 4 Blood, ele pode entrar temporariamente aí no lugar do Far Cry 5, quando eu zerar o Far Cry 5, beleza? Mas, por enquanto aí, eu acho que eu vou deixar ele dia de terça e quinta. Beleza? Aí, galera, ó. A gente praticamente finalizou, né? A primeira etapa do Ato 1. Agora a gente tá indo pra segunda etapa do Ato 1, tá vendo? Foram quatro missões. Vídeo passado a gente fez duas. Nesse vídeo a gente fez duas. Próximo vídeo, talvez eu já faça as três pra gente já concluir essa etapa. Beleza? Aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Mano, pra quem assistiu o vídeo até aqui, já comenta Apocalipse Insano, beleza? Porque eu vou estar dando coraçãozinhos aí pra vocês. Tranquilo? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui! Tamo junto! Tchau!